Fala seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da raposa. Desde já eu já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você de casa quer fazer parte da nossa família também no WhatsApp, é só nos seguir lá no Instagram no Camarote Esportivo 3.0, me chamar no direct que eu irei te adicionar ao grupo imediatamente. Se você gosta do nosso canal e quer ver ele crescer e ser divulgado, deixe aquele like porque vai fortalecer muito o nosso canal. Então chega de enrolação e vamos para a primeira notícia. Para quem está acompanhando o Cruzeiro de perto, sabe que o time está muito próximo de anunciar a sua terceira camisa. Isso mesmo, o Cruzeiro iniciou a pré-vinda do terceiro uniforme para a temporada com alguns detalhes da camisa, mas ainda sem divulgar o preço, o clube abriu um site para o envio de formulário dos interessados em receber uma proposta para a compra do produto. Eu já estou preparando o meu coraçãozinho porque sei que o preço vai ser salgado. Uma camisa dessa, maravilhosa. E pode pegar pelo histórico da Adidas. As últimas duas camisas que a Adidas fez do Cruzeiro são maravilhosas. Eu não lembro nos últimos anos, o Cruzeiro tem uma fornecedora que faz camisas tão bonitas assim quanto a Adidas. Então o torcedor aí de casa pode esperar uma camisa magnífica, digna do centenário do clube. Essa será a primeira vez em que o clube terá um terceiro uniforme produzido pela Adidas, fornecedora de materiais esportivos que firmou parceria com o Cruzeiro a partir deste ano. Claro, a parceria foi reformulada este ano, mas é da antiga gestão. A tendência é que a divulgação completa do material ocorra em breve. O clube confirma que a camisa será revelada por completo ainda em agosto, mas não informou a data exata. A reportagem, o Cruzeiro não cravou que divulgará os flashes nos próximos dias, mas todo mundo sabe que ainda em agosto o Cruzeiro já divulgou que em agosto a camisa vai sair. Não tem data exata, mas vai sair este mês ainda. No site em que reformularam da pré-venda e está disponível, uma frase faz alusão ao centenário do clube, que será comemorado no dia 2 de janeiro do ano que vem. A seguinte palavra é essa. A fumaça é a representação máxima da explosão de um amor secular. É o que acontece quando um time e torcida se unem em uma só fusão. O ápice de ser Cruzeiro. A palavra mágica, a palavra chave é essa que marca a publicação do Cruzeiro. E eu tenho certeza que essa camisa vai ser digna do centenário do Cruzeiro. O marketing do Cruzeiro está de parabéns. Está conseguindo deixar o torcedor do Cruzeiro muito curioso e essa era a intenção deles desde o começo. O que resta para nós é aguardar, porque o mês está acabando e a camisa será revelada. A expectativa é muito grande. Se você procurar no Instagram, já tem um pessoal aí que já está fazendo as reformulações de como será essa camisa. Mas nada oficialmente. Da última vez eles até acertaram. A camisa foi bem parecida. Mas acredito eu que essa camisa vai superar o uniforme 1 e 2 do Cruzeiro. A minha expectativa nessa camisa é muito grande. Nesta quarta-feira aconteceu um fato, no mínimo, um pouco inusitado. Faixas com pedidos de tratamento sem clubismo ao Cruzeiro são expostos perto da sede da PGFN. Pelo menos quatro faixas foram anexadas próximo à sede da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em Belo Horizonte. O Clube Mineiro vem sofrendo diversos bloqueios e derrotas judiciais em razão da dívida milionária com a União. Realmente, a União está complicando muito a vida do Cruzeiro. Uma das faixas pediu que a PGFN encerrasse a perseguição ao Cruzeiro, maior instituição de Minas Gerais. Outro pediu que o servidor público tratasse o clube de forma imparcial e sem clubismo. Vale lembrar também que o Cruzeiro vem tendo derrotas judiciais importantes nas últimas semanas em relação de dívidas que ultrapassam 300 milhões de reais com a União. A executante tem sido a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que tem frustrado o clube em algumas importantes ações realizadas para agraviar fundos ou destravar batalhas judiciais. Duas delas bastante significativas. Primeiro, a não homologação do acordo com o Mineirão, que reduzia a dívida do Cruzeiro de 32 milhões de reais para 20 milhões de reais. O Cruzeiro estaria pagando 12 milhões de reais de dívidas com o Mineirão. E a outra foi o bloqueio da venda do imóvel da sede Campeste 2. Valor que, se obtido, seria utilizado para pagar dívidas com os clubes estrangeiros em discussão na FIFA. A União tem que entender que o Cruzeiro precisa desse valor para pagar as suas dívidas na FIFA. Vale lembrar que, se o Cruzeiro não pagar o Denilson, vai cair sim para a Série C. E o prazo do Cruzeiro é em outubro, galera. Cada dia que passa, estamos mais perto de ter essa punição acontecer. E o Cruzeiro precisa urgentemente conseguir esse dinheiro e até mesmo pagar antes dessa data prevista pela FIFA. A disputa, que antes era judicial, partiu também para a política. Após as decisões, o Cruzeiro emitiu uma nota apontando estranha desproporcionalidade quanto à decisão da União. desfavoráveis ao Clube Mineiro. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o PGFN, respondeu a nota do Cruzeiro no final da última semana e garantiu-se pautar exclusivamente pelos princípios da legalidade e da impersonalidade. O órgão disse reconhecer os esforços do Clube Mineiro e que estava aberto ao diálogo. Ou seja, se está aberto ao diálogo, galera, vamos aproveitar, vamos tentar negociar com a União, porque a gente precisa dessa liberação. Primeiro, agora o Mineirão vai ter que entender. Porque o Cruzeiro cumpriu a sua parte, mas a União travou esse negócio. Então o Mineirão vai ter que entender. E o Mineirão não venha colocar de bonzinho, porque o Mineirão está dando desconto para o Cruzeiro, não. O Mineirão está, no mínimo, desesperado. Porque o América tem estádio, o Atlético está construindo o seu estádio e se o Cruzeiro decidir não jogar no Mineirão, o Mineirão vai ficar abandonado. O Cruzeiro é a única opção do Mineirão depois da construção do Atlético, lá do estádio do Atlético. Então, se não resolver os seus problemas com o Cruzeiro, o Mineirão não terá time nenhum para mandar os seus jogos no Gigante da Pampulha. Outra aí, galera. Se o Cruzeiro não conseguir essa liberação, sim, vai acontecer o rebaixamento para a Série C, o que eu duvido muito. Eu acho que o Sérgio Santos Rodrigues é um cara genial. Tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C. Nem que ele peça um empréstimo para o Pedrinho e dê lá como garantia algum patrimônio do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não vai cair para a Série C e isso eu cravo para vocês. Pode confiar em mim. O Cruzeiro não cai para a Série C. Ou melhor, confie no trabalho da nossa diretoria e também confie no trabalho do nosso torcedor que participa ativamente com o Cruzeiro. É o seguinte, galera. O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira o retorno de três jogadores para o Sub-20. Estou falando do volante Pedro Bicalho, do lateral direito Danilo e do atacante Guilherme, recém-contratado pelo Puro Empréstimo, junto ao Ituano, ao Sub-20. O processo faz parte de uma redução natural do elenco que está sendo avaliado pela Comissão Técnica e o Departamento de Futebol desde a retomada do futebol. Para alguns acharam uma surpresa o Guilherme Mendes, recém-contratado, voltar para o Sub-20. Para falar a verdade, galera, estava lá nos requisitos, todo mundo falou. O Guilherme Mendes, por que ele veio treinar com o time profissional do Cruzeiro? Por que tanta gente da base veio treinar com o profissional do Cruzeiro? Porque eles queriam que esses jogadores já tivessem um tempo de jogo, entendeu? Eles não querem que o Bicalho comece os treinamentos do nada. Eles já que deixaram os principais jogadores se preparando antes da temporada começar lá no Sub-20, que nem sequer tinha liberação para voltar a treinar. Sobre o Pedro Bicalho, no começo do ano ele chegou a ser titular com a Dilson Batista, fez até um gol no Campeonato Mineiro, mas mesmo assim ficou muito sem espaço. O Cruzeiro tem muitos volantes. Tem o Henrique, Cabral, Jean, Jadson, Machado, entre outros ainda tem o Adriano, então não tem como para o Pedro Bicalho. O Cruzeiro tem muita gente no elenco e não dá para colocar todo mundo para jogar. Agora o lateral direito, Danilo, para mim foi mais uma surpresa, porque na lateral direito o Cruzeiro só tem o Raul Cáceres, na outra lateral vai ter o Daniel Guedes sim, então aguardem, pode esperar tranquilamente, mas mesmo assim eu gostaria de ver mais um terceiro lateral direito brigando pela posição. Ricardo Drupes, que é diretor de futebol do time Estrelado, explicou as avaliações da diretoria e apontou em entrevista ao canal oficial do clube que previamente o Cruzeiro terá um grupo ideal projetado pelo treinador Enderson Moreira. Vou citar aqui as palavras do Drupes para vocês. Em mais alguns dias e nós teremos um número razoável de jogadores para trabalhar. Eles jovens não estão atrapalhando, muito pelo contrário, porque o Enderson é um treinador de altíssimo nível e tem um leque de trabalho infinito, então ele consegue conduzir muito bem, o grupo ajuda também. Tanto os jogadores mais experientes quanto os mais novos se combinam muito bem. Está muito legal e vamos chegar àquela composição importante e necessária para chegar aos nossos objetivos. Ponderou aí o Ricardo Drupes sobre os garotos da base do Cruzeiro. Vale lembrar que o Enderson havia destacado em entrevistas recentes que contaria com um elenco de até 30 jogadores. E com a passagem do Pedro Bicalho, do Danilo e também do Guilherme, o time terá com o Daniel Guedes e também o Ayrton, que realizou exames médicos ontem na Toca da Raposa, está muito próximo de ser anunciado. Com eles, com a saída desses três e com a chegada desses dois, o Cruzeiro hoje tem 40 jogadores com trabalhos diários na Toca da Raposa. Sem contar o Dedé, sem contar o lateral esquerdo Dodô, que vai voltar a treinar sim também. O Dodô só não sabe se ele vai ficar no Cruzeiro para o resto da temporada. Dos nomes que vêm treinando o profissional, o destaque é para a esperança de vários atletas do Sub-20. O lateral esquerdo, Matheus Pereira subiu, o zagueiro Paulo, os meias Marco Antônio e também o Caio Rosa. E os atacantes Vinícius Popó, Riquelmo, Estênio e Alejandro são jogadores que podem estar na disposição do treinador Rogério Micari para o resto da temporada. O Estênio eu duvido muito porque está sendo titulado Cruzeiro. O Caio Rosa já desceu, subiu, está correndo risco de descer mais uma vez se o Rogério Micari pedir ele. O Vinícius Popó, as chances são muito altas dele voltar porque até hoje não jogou. O Riquelmo fez apenas uma partida, tem chance sim de voltar para o Sub-20. O zagueiro Paulo também acho provável que mais uma vez ele volte ao Sub-20. E também o Matheus Pereira, eu acho que ele fique porque ele foi recentemente promovido. A não ser que ele tenha sido promovido só para ganhar a parte física. Mas acredito que ele vai sim ganhar oportunidades. Com a subida do Matheus Pereira, há sim um índice, já que o Cruzeiro quer reduzir o seu elenco, que ele deve se livrar de dois laterais. Temos o Patrick Bray, João Lucas, também temos o Marcelo Hermes na posição, e o Giovani, e agora o Matheus Pereira. Cinco jogadores na posição. Eu acho que o Cruzeiro deve tirar dois desses cincos por aí. Drupis que explicou o porquê dessa grande quantidade de atletas jovens entre os comandados pelo Enderson Moreira. Uma oportunidade para o treinador conhecer o elenco, e fazer apontamentos, e também manter esses atletas em atividade, com o futebol de base suspenso, devido à paralisação. É como eu falei, o motivo de ter tantos jovens assim, um elenco tão recheado, é pelo simples fato de não estar havendo futebol. E o Cruzeiro não quer manter a garotada da base parada, e quando volta o sub-20, eles vão ter que começar do zero, aí vai ter que ficar semanas e semanas treinando só o físico, e isso não vai acontecer nada, porque o Cruzeiro se preparou muito antes disso, preparando seus jogadores para o treinador Rogério Micalho. O lateral direito, o Orejuela, deu uma entrevista falando das possibilidades de permanência no Grêmio. Vocês acreditam que da última vez que eu falei do Orejuela aqui neste canal, ele corria o risco de ser o terceiro lateral direito do Grêmio. Ele também tinha o staff do jogador querendo o retorno dele para Belo Horizonte, porque não estava sendo utilizado lá no Grêmio, e hoje, acho que tem o quê? Três semanas ou um mês, o Orejuela é titular absoluto do Grêmio, ganhou a posição do Vitor Ferraz. No entanto, os torcedores do Grêmio que têm um motivo para se preocupar. O contrato de Orejuela é válido até dezembro deste ano, já que o lateral está emprestado pelo Cruzeiro. No vínculo assinado, o Tricolor tem o direito de comprar pelo valor de R$ 19,5 milhões. E conhecendo o Grêmio, que não tem costume de pagar caro por contratação de jogadores, eu não acho que eles vão pagar R$ 19,5 milhões pelo lateral direito Orejuela. Mesmo com a incerteza sobre o futuro, o Orejuela segue dando o máximo de esforço nos jogos do Grêmio. Por conta da situação contratual, o atleta comentou sua fase no Tricolor e abriu o jogo sobre um futuro na carreira. Palavras do Orejuela. Fiz um jogo bom, a torcida tem gostado, o professor, a diretoria também. Espero seguir jogando desta mesma forma e fazer coisas bem a cada jogo. Por enquanto, tenho um contrato até o final do ano. Espero que seja muito tempo mais. O Grêmio é muito grande, projetou o Orejuela em entrevista coletiva. Realmente, o Orejuela está gostando de ser treinado pelo Renato Gaúcho. Para falar a verdade, todo jogador gosta do Renato Gaúcho como treinador. Questionado sobre o trabalho feito por Renato Gaúcho e sua maneira de jogar, Orejuela rasgou elogios ao treinador e também analisou a preferência do comandante por laterais que ataquem com frequência. O jogador ainda falou sobre a parceria com o Alisson pelo lado direito. Com o Renato, é muito bom trabalhar. Ele gosta de laterais que vão muito, que eu faça bons cruzamentos. Estou muito feliz de trabalhar com ele. Dá muita liberdade para jogar com a responsabilidade. Elogiou o treinador Orejuela. Ele também falou sobre o Alisson. Com o Alisson, temos uma boa parceria fora de campo também. Ele veio do Cruzeiro, então ele fala muito comigo. Essa forma é bacana para jogar. Nos entendemos bem em campo e eu já estou bem acostumado ao jogo dele e vamos fazer muitas coisas grandes aqui no Grêmio. Concluiu o lateral direito o Orejuela, que parece estar muito feliz lá no Grêmio. Aí você bota aquela pulguinha, eu prefiro mesmo se o lateral direito o Orejuela voltar para o Cruzeiro no ano que vem, eu tenho certeza que ele vai ser titular porque é um lateral de muita qualidade. Mas se o Grêmio também quiser pagar 19 milhões de reais por Orejuela, eu não vou achar ruim não. Pela condição que o Cruzeiro vive, eu vou torcer mesmo que ele jogue muito e que o Grêmio pague esse valor financeiro porque, galera, são quase 20 milhões de reais. O euro está super valorizado por aí. Esse dinheiro cairia como uma luva na temporada do Cruzeiro de 2020. Ganharíamos ainda o Daniel Guedes que ficaria até... Claro, ele fica por empréstimo mas talvez o Cruzeiro consiga a compra do jogador. Temos o Raul Cáceres e se o Orejuela não convencer o Grêmio a comprá-lo, o Cruzeiro terá mais 20 milhões de reais. Caso não, ele volta para o Cruzeiro e se firma como titular da próxima temporada. Fala, Nação Celeste. Encerramos por aqui mais um vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal caso não forem inscritos. O convite do grupo já está feito. Se você ainda não nos segue no Instagram muita zoeira do Cruzeiro, vai lá nos seguir no Camarote Esportivo 3.0. O link estará aqui na descrição. E se você também não é inscrito no nosso novo canal central do Mercado VIP, tudo sobre o mercado da bola, se inscreva. O link também estará aqui na descrição. Galera, foi um grande prazer, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!